E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo agora, continuando com uma série maravilhosa de Rewards, se você gosta de série por favor deixe seu like, tá? Se inscreve no canal, divulga com seus amigos também que isso ajuda demais e bem meus queridos seguintes. Já começando esse episódio mostrando algumas diferenças, algumas coisas aqui que eu fiz diferente, inclusive algumas dicas que vocês me deram nos comentários. Primeira delas, eu refiz toda a parte de trabalho, eu mudei as prioridades de acordo com o que eu precisava, coloquei pessoas que tem tendência a melhorar algumas habilidades com prioridade maior, basicamente eu foquei na prioridade de 1 a 4, certo? Mais que o suficiente, porque o jogo já tem uma hora de prioridade de esquerda para direita, né? As atividades que estão na esquerda são feitas primeiro que as que estão na direita, né? E se tiver o mesmo valor, as habilidades, então fica de boa. Mas enfim, coloquei mais gente para pesquisar e a principal diferença, tá? Eu tirei todo mundo para fazer faxina, ninguém mais faz faxina, isso porque os robôs já fazem a faxina, então não precisa de ninguém fazer faxina, só isso aí já vai poupar o tempo da porra, porque quando o cara não tinha nada para fazer, ao invés de fazer alguma coisa útil, ele ia ficar bagunçando, ele ia ficar limpando nada, tá ligado? Então enfim, só existe aqui por exemplo a Fynd, na verdade, que enfim, né? Ainda estava ali meio zoada, na verdade, mas... De resto está de boa, certo? De resto, na verdade existem algumas poucas mudanças, tipo a própria Fynd aqui mesmo, que está com nível 3 aqui, né? De forge e tal, mas de resto está bem equilibrado e as coisas. Mas enfim, o que a gente vai fazer aqui então, certo? Outra mudança que eu fiz foi, bem, vocês podem ver que a HUD está mais limpa, né? Eu tirei aqui o tutorial e esse negócio, porque o usuário sarcástico me deu essa dica, tanto de reorganizar as prioridades, quanto de usar os botões aqui embaixo, que, bem, eu sabia o significado deles, porém eu não usava. Aí o cara falou, mano, usa essa porra, velho! E realmente, ele organiza muito melhor os itens aqui do lado, né? Ativando o botãozinho ali de... De... Qual foi o botãozinho? Esse aqui, exatamente, ó. Ao invés de você ver os itens tudo assim, é muito melhor pra quando você tem uma colônia grande com muitos itens, você organizar eles por tier, né? Por tipos de itens e fica muito mais fácil você enxergar as coisas. É... Valeu, cara, valeu mesmo. Inclusive, com isso, você consegue ter um relatório melhor das comidas, ó. A gente até vê aqui que já está faltando arroz, né? Está faltando vegetal e não carne. Então, enfim. Outra coisa também que ele deu é a vida selvagem, né? Agora, mano, essa aqui eu não sabia mesmo, mano. Nunca abri essa abeninha na minha vida. Se eu abri foi por engano. E aqui tem como selecionar os animais que têm menor chance, por exemplo, de dar rebote, né? Pra vir pra caçar. Ou então selecionar os animais que tem no mapa. Parece que todos os animais tem no mapa pra escolher algum pra domesticar. Como, por exemplo, eu estou tentando domesticar aqui os rinocerontes, que são muito bons, né? De montaria e tudo mais. Então, enfim, né? Muito legal isso aí, mano. Valeu mesmo, cara. Por essa dica aí. É algo que eu realmente não abri, né? Até hoje. Mas, enfim, ok? Além disso também, além disso também, temos as pesquisas, ok? Muita gente falou que tem outros tipos de turrets. Eu sou da época do Game World que só tinha esse tipo de turrets mesmo, básica, que a gente está usando até agora. Mas existem outras mesmo, tá? Existem outras cinco, na verdade, né? Então, eu vou tentar pesquisar elas, começar nesse episódio também. Fazendo operação de gás e desbloqueando as outras depois. E, enfim, outra coisa também que eu estou pensando em fazer aqui é construir uma portinha aqui. Por que você pergunta isso, né? Por que você fala que vai fazer uma portinha aí, cara? Porque eu estou precisando de ter uma segunda porta, né? Ou terceira, ou quarta, quinta, porta de segurança. Porque quando você abre uma porta no jogo, o inimigo pode aproveitar o tempo que a porta ainda está aberta para entrar, né? Então, eu construindo três portas, tudo bem, eu vou perder um tempo, sim, na locomoção daqui para dentro e lá para fora. Porém, eu evito, né? De algum inimigo vir aqui e aproveitar a porta aberta para passar, né? Na verdade, eu posso construir só duas portas que eu acho que está de boa, tá? Eu já consigo evitar esse tipo de situação, provavelmente, tá? Mas, enfim, ou pelo menos uma boa parte dessa situação eu consigo evitar. Mas, enfim, então eu vou construir duas portas automáticas. E outra coisa também que eu vou fazer aqui nesse episódio é começar o planejamento do meu galinheiro, que eu já sei onde eu vou fazer ele, tá? Eu vou fazer o meu galinheiro aqui, ok? Exatamente nesse baguinho aqui, certo? Aqui, ó, exatamente, mano. Vou construir ele aqui. Vai ficar massa para caramba, tá? Obviamente, eu vou ter que construir as paredes e tudo mais, né? Antes que o teto colapse, inclusive. Mas vai ficar bem da hora. Um aproveitamento de espaço muito bom. Ele fica debaixo da montanha. Eu não gosto muito de ficar construindo coisas assim debaixo da montanha, certo? Porque, querendo ou não, existe sim o risco, né? De dar uma infestação lá dentro e matar todas as galinhas. Mas, enfim, né? É galinheiro, querendo ou não. A chance de acontecer infestação, se acontecer na galinha, é melhor que acontecer dentro da colônia. Tá ligado? E a chance de acontecer dentro da galinha é pequena, porque é muita região subterrânea, né? Então, enfim, né? A chance é pequena. Mas, enfim, vamos esperar então a nossa caravana aqui do último episódio, cheio de comida, chegar aqui também, né? Para a gente alimentar esse povo faminto. E aplicar também essas mudanças aí e também terminar as obras que eu já tinha feito aqui já no último episódio, né? De piso aqui e tudo mais que o Eduardo está fazendo. Mas só essas mudanças aqui no trabalho, mano, dessas prioridades, já vai dar uma melhorada boa na eficiência geral aqui, certo? Da colônia. E valeu de novo pelas dicas, cara. As dicas de vocês são muito importantes. Muito obrigado! Saca só, galera. Eu peguei a Hilary, tá? Aqui pra gente. E, bem, essa mulher aqui foi uma aposta minha de longo prazo. Por quê? Porque ela é boa em implantação. E, inclusive, o cara aqui... Eu recrutei ela pra mim e o cara ficou feliz. Mas aí que tá. Por isso que eu falei que é uma aposta de longo prazo. Por quê? Porque, apesar dela ser boa em várias coisas, né? Inclusive em boa de implantação que eu tô precisando. Pessoas boas de implantação. Ela é o mesmo caso da púrpura, tá? Ela é o mesmo caso da púrpura. Ela é uma pessoa mais velha. 83 anos. E que tem demência. Perda de audição. A audição, na verdade, foda-se. A audição, ela não vai influenciar na atividade dela, na verdade. Mas, tem problema nas costas também, certo? Pelo fato dela ter demência e ter problema nas costas. Mas, acaba que... E também é um troco frágil. Acaba que ela tem, tipo assim, um debuff gigantesco de movimento. Assim como a púrpura. Mesmo caso, tá? É absurdamente o mesmo caso. Então, enfim. Tanto a púrpura quanto a Hillary, eu vou manter elas aqui dentro. Porque as duas são boas de implantação e tudo mais. No caso, a púrpura é mais de boa porque ela não tem demência, né? Mas a Hillary, eu vou ter que fazer uma cirurgia cerebral, certo? Eu já tô, inclusive, pesquisando isso, né? Estou pesquisando cirurgia cerebral agora, né? Cirurgia do cérebro, pra fazer essas paradas. E eu preciso de fazer duas espinhas pra elas também, biônica. E o tronco, como não tem como eu trocar ele, né? Provavelmente. Eu vou ver se eu consigo fazer uma... Uma perna biônica, né? Pra compensar a perda de movimento delas no tronco. Então, se eu conseguir fazer duas espinhas e quatro pernas biônicas, eu já consigo aproveitar as duas numa eficiência praticamente geral. Tirando a demência, né? Que eu vou ter que fazer. Inclusive, na verdade, seria interessantíssimo eu começar a fazer cirurgia cerebral porque tem outro cara também com demência, né? Que é o... Quem que tá com demência? Ah, tá. O Mucurento, né? Ele ficou velho. Tá com 72 anos. E a tendência vai ser todos os meus personagens desenvolvendo demência, tá? Querendo ou não, é o Alzheimer, tá? Que é uma doença real que infringe as pessoas com a idade. É uma doença que vem com a idade e é inevitável. Então, é bem... A tendência é essa mesmo. Todo mundo começar a desenvolver demência. E seria bom se a gente começasse já a trabalhar em cima disso. A Hilary tá aqui trabalhando, pelo menos, ó. Tá aí de boa. Ela é lenta pra caramba, lerda, que nem a púrpura, mas, né? Melhor que nada. Pelo menos ela não vai ser inútil, mano. Ela tá fazendo algumas trabalhinhozinhas ali. Na verdade, eu vou colocar ela, a Hilary, ela é boa e provavelmente algumas outras coisas um pouco mais... Não, eu vou colocar ela em agricultura e em construção, tá? Por enquanto, eu vou colocar ela focada... É, vou botar ela focada nessas duas mesmo. E tanto a púrpura quanto elas são boas médicas. Elas realmente são muito boas. São pessoas muito boas, porém, só tem que melhorar essa parada aí, né? Só os problemas de saúde que ferram elas, né? Esse é um grande problema. Eu tenho que tomar cuidado aqui pra não cair coisas no teto da galera, né? Na cabecinha, porque senão, fodeu. Mas, enfim... Vou colocar o Eduardo aqui, inclusive, pra terminar essa porta aqui com prioridade, porque é mais importante do que a parte estética de pizinho aqui, né, mano? E vamos esperar a caravana chegar. Mano, eu juro pra vocês que eu acabei de cortar o vídeo. Eu acabei de cortar o vídeo e ia aparecer um circo. Juro pra vocês. E, bem, o circo veio de cima. É meio bosta, na verdade. É melhor quando o circo vem por baixo, porque fica mais fácil de lurar a galera aqui pra vir por aqui, né? Mas não tem problema. Eu vou tentar peitar eles do mesmo jeito. Vou pegar a galera que boa de mira. E vamos churrar a bomba nesses caras. Bem, as últimas vezes que teve circo, eu tive boas experiências. Eu não tive muitos problemas. E, dessa vez, eu não acho que a gente vai ter muito problema também, não, certo? A minha defesa tá toda pronta, praticamente. Enfim, é muito caro. Então, é fácil de acertar. Quanto mais caro, mais fácil de acertar, né? Isso que é bom. E eu vou colocar a galera nos morteiros ali já, mano, e meter bala naqueles caras... Até eles pedirem arrego, certo? Até eles pedirem arrego. Então, eu vou pegar aqui os meus morteiros. Já tô com todas as munições ali, né? 45. Eu tô precisando de fazer mais munição com o morteiro, na verdade, né? Enfim, vou recuar o mucurento, porque... Né? O cara tá lá fora e... Podem avançar, né? Tem que tomar cuidado aqui pra ninguém ir lá fora, né? Enquanto tá isso aí. A fringe... Ó, só no... Mano, faz o seguinte, mano. Eu vou cancelar todas as ordens de... De colheita aqui, de... De árvore. Desse lado aqui. Porque a galera tá colhendo árvore aqui, né? Por isso que eles tão saindo aqui fora. E, mano... Não vai rolar. Aí, ó. Já conseguimos acertar um ali, ó. Não sei se vocês viram. Mas, enfim. Conseguimos acertar um. Mano, pra onde você tá indo, fringe? Pelo amor de Deus, senhora. Mano... Sai dali. Nossa senhora, me ajuda. Aí, ó. Maravilha. Caralho, já acabou o problema. Fringe não vai lá, não, véi. Nossa. Os caras já tão avançando. Caralho, mano. Já botei fogo em todo mundo lá. Os caras já tão loucaço ali, mano. Avançando. Eu vou tentar atirar neles ainda, tá? Vai que eu acerto. Puta merda. Não sai, não. Porra. Vem pra cá, caralho. Tá. Eu vou botar a galera dentro da área de segurança. Acho que é a melhor opção que eu tenho aqui pra fazer. Pra falar a verdade, né? E... Bom que eu tenho aqui pelo menos duas portas agora, né? Então, mano. Se eles tentarem destressar a porta aqui, ao menos eu tenho a outra ainda pra segurança. Tomara que isso não aconteça. Eu espero que eles venham aqui pelo corredor. Pra falar a verdade. Mas, enfim. Vou colocar aqui, então, os caras na área de segurança, né? Que é a nossa salinha lá de boa. Só pra dar a galera garantida. Os robôs não tem como recuar, né? Porque vocês até mesmo me falaram que... Os robôs, querendo ou não, eles... Só podem ficar em regiões que eles têm a base de cagar e cagar deles, né? Então... Não tem como recuar eles. Mas, beleza. Vou pegar aqui, então, o Barrelo, o Lino, o Lucky, o Henrique, o Mucurento e o Soniai. E o... Ah, Hillary não. Hillary pode cair. E vou trazer eles pra cá, certo? Inclusive, pelo amor de Deus, Fringe, sai logo. E, mano, tá começando aqui a chover. Não sei se vocês estão dando pra ouvir aí, mas... Meu amigo já tá começando a trobejar aqui, cara. Cara, eu tô com medo, ó. Ah, ainda bem, velho. Nossa, eles tão começando a botar fogo ali, mas... Sinceramente... Nossa, só meu animalzinho aqui que fudeu a rolê, velho. Porra, Mini, porra, Mini. O que que você fez, velho? O que que você fez, Mini? O que que você fez, Mini? Não, Mini. Porra, velho. O meu Husky, velho. Que tá em gravidez no estágio final, velho. Nossa, mano. Vai... Não! Não faz isso, mano! Deixa eu colocar os Husky aqui dentro da área. Segura. Sai daí, seu merda. Ah, beleza. Consegui, no final das contas, ainda fazer eles recuarem. Beleza. Nossa, vai lá alguém rápido recua a arrumar aquela mulher, mano. Pelo amor de Deus. A mulher não, né? A cachorra. Que não deixa de ser feminino. Mas, enfim. Resgata essa mulher, moleque. Mas ela tá de boa. Só perdeu a cauda, no final das contas. Eles botaram fogo só em uma plantação de arroz. Tá de boa, né? Tem uma plantação de arroz aqui no pomar. Tá suave. Acho que não vai dar pra pegar ninguém, não. Queria pegar alguém aqui, mano. Dar tiro neles, mas... Acho que não vai rolar, não. Tudo bem, tudo bem. Bem, apaga o fogo aí pra nós, então, né? Beleza. Ok. Foi sucesso, mano. Nem perdi tanta coisa. Teve dois caras caídos. Será que tem cara bom aqui de plantação? Não, não tem. Yay. Mas eu vou pegar eles, nem que seja pra tirar a órgão, né? Mas se eu for pegar a órgão, eu prefiro matar. E é isso que eu vou fazer. Tá, começou a chover pra caralho. Foi ali ver se tava chovendo aqui dentro, né, mano? Só pra dar aquela conferida. E caiu com esses aqui. Caiu o pano. Eu não quero pano, não, senhor. Muito obrigado. Tenho muito pano, tá? Valeu aí pela... Pela moral. Mas, enfim. Vamos voltar aqui ao normal agora. Paguei... Nossa, nem minha plantação foi incendiada direito, mano. Deu pra pagar ainda. Ah, maravilha, mano. Melhor ataque. Best ataquinho. Só sobrou uma espingarda aqui, né? Que é qualidade pobre. Vou vender, provavelmente. Enfim, tá de boa. Vou esperar esses caras morrerem. Na verdade, eu acho que eles já estão matando eles, né? E, obviamente, vou aproveitar todos eles. Pra arrancar órgão, mano. Nossa, esses ataques são deliciosos, né, mano? Porque os órgãos que você consegue arrancar desses caras valem milhões, cara. E eu tenho que ver também a minha caravana. Será que ela tá chegando? É, minha caravana tá quase lá, certo? Falta aqui mais um pouquinho. Só 0.9 dias, menos de um dia. Eita, porra. Cortei o vídeo sem querer. Ih, tá com urânio, inclusive. Né? Tá com urânio. A mulherzinha lá tá com urânio. Daquele jeito. Daquele naipe. Fringe, pelo amor de Deus, velho. Vem matar esse cara, tá? É... Não. Eu não quero que você faça isso. Não, não, não. Fringe. Me ouve. Eu quero que alguém mate esse cara. Você não tá entendendo, tá? Eu quero que alguém mate ele. Só isso que eu quero. Aqui, ó. Finish off, BN. Exatamente. O BN tem que morrer. O BN deve morrer, cara. Olha, já começou já as utópsias. Muito bom. Ah, que delícia de utópsia, cara. Tem bastante medicina, então tá tranquilo, né? Dá pra fazer aqui as paradas mesmo. E... O meu galinheiro vai ficar pronto. Já, já, mano. Muito bom. É... E outra coisa que eu vou fazer também, galera. Eu acho que eu já devia ter criado vergonha na minha cara há muito tempo pra fazer isso, na verdade. É uma ponte e uma parede aqui, tá? Na verdade mesmo, eu vou ver se eu consigo construir algumas paredes, tá? Por que que eu vou construir algumas paredes, né? E não uma parede. Porque... Querendo ou não, o ataque se vier por aqui, eu não tenho nenhuma defesa. E eu acho que não vale a pena eu fazer um sistema de defesa. É muito recurso, muito rolê e tal. Então se eu construir várias paredes, ao menos eu consigo atrasar essa galera, né? Então até eles queiram ganhar as paredes ou furar as montanhas e vir me atacar, eu já tenho condições de planejar uma defesa, mobilizar a galera, colocar na posição boa e tal. Enfim, né? Dá pra trabalhar aí. Mas... Beleza. Ainda assim, prioridade aqui no meu galinheiro novo, né, mano? Vou tirar essas galinhas aqui. Eu vou salvar vocês, galinhas. Finalmente vocês vão ter uma casa decente, cara. Nossa senhora, aguento mais. Ah, galera. Olha só, mano. A menina abortou por causa da má saúde, velho. Ela perdeu os filhotes, mano. Putz, velho. Caralho, menino. Você vai ter que atrasar de novo, hein? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Só quero ter filhotinho de husky. Haha. A Hillary morreu, galera. Mano, saca só o que aconteceu. Vou falar pra vocês. Ó. Ela teve uma confusão mental. Aí ela entrou naquele estado de confusão mental que ela fica andando pra todo lado, assim, e não sabe pra onde ela tá indo, sabe? Então aí, beleza, né? Isso acontece direto. Beleza. Depois, logo em seguida, ela teve um ataque cardíaco. Tipo assim, na hora. Aí na hora que ela caiu no chão de ataque cardíaco, já mandei o Eduardo pegar ela. Já tava pegando ela já. Pra levar. Ela caiu justamente aqui, ó. Exatamente aqui que ela caiu do ataque cardíaco. Na hora que o Eduardo pegou, era pra levar pro hospital. O ataque cardíaco foi fatal e ela morreu. Bem, de qualquer forma, eu não tô achando ruim. Porque é menos uma boca pra alimentar. E, pelo menos eu vou conseguir pegar os órgãos dela. Hahaha. Mas é ruim porque todo mundo vai ficar triste, né? Provavelmente. Então, enfim. Eles vão... Porra, velho. Nossa, mano. Viu o aliado morrer, né? Caralho. Pelo menos não é amigo de ninguém, né? Ela é recente. Então ela não era amigo de ninguém. Quando a pessoa é amiga, é dura um tempão, velho. A penalidade. Ao menos, bem. Valeu... Valeu demais ter pego ela, no geral, né? Porque... Pensa comigo. É... A facção gostou... Eu ganhei um de relação com a facção. Porque os caras gostaram de eu ter pego ela. Porque ela era uma mala, né? Hahaha. Segundo. É... Eu vou ganhar os órgãos. Só os órgãos que eu vou conseguir extrair ali já valeu. Né? Pagou. Hahaha. Pagou a estadia dela. Tá suave, né? E a minha caravana chegou. Ok. É a Liza e a outra lá chegaram. Estão aqui já. É... A Lenka, né? A Lenka e a Liza. Dupla dinâmica. E... Eu tô querendo já fazer já a nossa caravana pra ir lá na... Na mineração. Ok. Pra gente ir lá na mineração... Pegar o urânio. Mas antes de fazer isso, o que eu vou fazer? Certo? É... A gente tem alguns bons dias, na verdade, ali pra fazer o negócio, né? Precisa de metariais urânio. É, na verdade, eu tô com urânio, senhor. Eu já estou com urânio, tá? Não é por nada, não, mas... Pelo menos eu peguei urânio, né? Devia estar urânio aqui. Cadê o meu urânio? Cadê o meu urânio, cara? Eu quero saber do meu urânio. Aqui, ó. O urânio deve estar aqui, não é? Deixa eu ver aqui. Ah, nossa senhora. Ahn... Bem, na verdade, o urânio não tá aqui, né? Eles tão descarregando ainda. Provavelmente deve estar descarregando... Aqui, ó. Chegou o urânio. Aê! Agora tem como construir o bagulho. Por que que eu vou fazer primeiro ali, né? Pra me saber o que eu preciso. O tanto de urânio que eu preciso e tudo mais. Então eu vou construir primeiro o negócio de fazer robô. Pra ver o tanto de urânio que eu preciso. Pra depois ir lá pegar o tanto de urânio que eu realmente preciso. Obviamente quanto mais melhor, mas enfim, né? Não dá nem tudo que a gente quer na vida, dá pra fazer, não é mesmo? E, mano, eu tenho ovo pra caralho agora, velho. Tenho, tipo, ovo pra porra mesmo. Então eu tô bem suave aí agora em relação ao ovo, mano. 90 ovos, velho. Tá faltando vegetal, cara. Mano, o cara tá comendo só carne, né, mano? Tipo, eles não tão morrendo de fome, mano. Tá faltando carne, tá faltando vegetal. Tá faltando vegetal pra porra. Enquanto isso, as obras aqui no galinheiro ainda continuam, né? No novo galinheiro. O Eduardo, obviamente, não desaponta, né? Mas o Eduardo, na verdade, eu vou colocar ele pra focar ali na construção do bagulho de inteligência oficial primeiro. Pra acabar de uma vez. Porra, velho. Fiquei triste pela Hillary agora, mano. Sei lá. Não gostei disso, não. Mas enfim, tá, eu tenho um bagulho aqui que precisa de aço e prata, é isso mesmo que precisa. Não entendi direito. Tá, precisa estar conectado a energia, isso é fácil. Não tem problema. A gente consegue conectar aqui de boa. Inclusive, a gente tem energia sobrando de sobra, né? A parte do Eduardo já tá começando a perceber que a gente tá precisando de mais bateria, tá? Eu tô achando que a gente precisa mesmo de bateria pra conseguir avançar aqui um pouco mais. Porque as energias tão acabando muito rápido, certo? E enfim, tem como eu dar play aqui, velho. Será que... O que que isso faz? Tá, tem como eu poder usar ele então encher o bagulho. Tá, eu vou colocar o Eduardo pra encher o negócio. Aquilo é o mais rápido, né? Tá, velho. Eu tô realmente, tipo assim, curioso pra saber como é que isso funciona. Será que ele vai produzir o robozinho? Com aço e prata? Será que eu não preciso de urânio então, não? Então tá bom, né? Se não precisar, tá bom, né? Se não vou achar ruim, não vou. Enquanto isso também eu tô treinando aqui e tal. A maioria dos meus múfilos e tal, já tô fazendo treinamento de obediência neles e tal, pra montar neles e andar mais rápido, né, mano? Porque senão ninguém merece. E eu também vou parar, vou acabar aqui as minerações também. Pra já liberar o espaço aqui todo, né? É, a obra da galinheira, o galinheiro ainda é bem grande, né, mano? Vai aumentar bastante o espaço das galinhas, né? Graças ao bom senhor. Então, enfim. Vai dar pra elas respirarem agora, pelo menos. E caso aconteça um incêndio, elas não vão fritar em dois segundos. Isso é importante também. Ah, o arroz que chegou já foi o suficiente já pra, aparentemente, acabar com a pequena crise de fome, né? A Hillary foi enterrada. Mal chegou, já foi enterrada. Jesus! Só preciso mesmo de encher essa parada aqui pra ver o que acontece, velho. Tô curioso. Carai, viado! Olha só, tá tendo uma festa aqui e a gente fumando. O Eduardo, o maconheiro, carai. E, mano, olha isso, velho. No quarto, mano. Os caras tão fazendo uma festa no quarto, velho. No quarto. E ainda por cima teve briga. Teve briga, teve gente ali que saiu ferido. Mas nada muito complicado. Aparentemente foi o Lucky o Enrico. O Enrico saiu na pior, né? E eu tô começando aqui também a fazer uma coluna biônica, certo? Pra gente colocar na púrpura. Pra ela ser um pouco mais efetiva aqui, né? Um pouco mais eficiente na parada. Apesar de todos os problemas dela. E o galinheiro já foi construído, certo? Eu já passei as galinhas pra cá. Já tô passando os feno pra cá também. Inclusive coloquei a zona de pasto também dentro ali do galinheiro. Só pra dar uma garantida, né? Porque aí agora os bichos vão poder compartilhar o espaço com a galinha. Não tem problema nenhum isso, na verdade. Então eles vão poder comer o feno do galinheiro também, de boa, né? Compartilha ali suave. E enfim, né? Tô construindo o piso, inclusive. Por isso que tá cheio de quadradinho ainda. Tô fazendo os pisos e tal. E... Ah, bom. Agora eu fiz a cirurgia no cérebro. Maravilha. Vou agora fazer aqui a operação de gás. Pra gente desbloquear os novos... As novas turrets, né? Bastante interessantes. E nova tecnologia... Ah, olha só. Eu subi de nível de tecnologia, galera. Boa. Agora o meu nível de tecnologia é qual? Deixa eu ver aqui. Agora o meu nível de tecnologia é espacial, cara. Putz, top. Isso vai fazer as pesquisas serem bastante rápidas agora, né? Putz, maravilha, mano. Muito bom mesmo, cara. Beleza. É... Mano, também eu tô pesquisando o tempo inteiro. E outra coisa. A crise de alimento nunca existiu. A gente realmente deu conta de passar por cima. O meu pomar, velho. Putz, muito eficiente, cara. Essa bodega aí planta pra caralho. Eu vou, inclusive, plantar, na verdade, ao invés de folha de fuma aqui, ou psicóide, eu vou plantar, na verdade, é... Plantar esse aqui, ó. Cadê, 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 morango? Não, 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 não. Milho, milho, milho. Aí, boa. Vou plantar milho, porque milho demora a crescer, porém faz muita coisa. E não só isso, galera. Eu acho que eu vou também acabar guardando aqui, tá? A folha de psicóide, essas coisas assim, certo? Dentro do meu congelador. Porque... Tá apodrecendo, né, mano? E eu não quero que apodreça, velho. Então eu vou guardar junto com a comida mesmo. Pronto. Botei pra guardar aí de boa. Vou trazer o excesso pra cá, então. E... Enfim, olha, comerciantes. Boa. Tô precisando. E eu tenho que mandar agora a minha caravana, né, mano? Tenho que mandar a minha caravana lá pegar o urânio lá, porque, querendo ou não, eu preciso daquele urânio. Apesar de que, bem... Aparentemente, pra fazer os robozinhos não precisa necessariamente do urânio, né? Só uma porrada de metal e uma porrada de prata, né? Coisa que eu tenho, inclusive, na verdade, né? Então eu vou ver se eu consigo, pelo menos, começar o processo de fazer um aqui. Sei lá. E... Enfim, tá chegando os comerciantes. Vou tentar ver se eu consigo, né? Dar uma... Uma socializada com eles. Pegar essas armas também pra guardar ali. O bom é que esse meu armarinho agora, velho, é onde eu guardo arma e roupa. Mano, esse bagulho aqui de ficar... Olha pra você ver, ó. Aí, ó. Agora. Sabe aquela armadura de placa minha do iniciozão lá atrás? Ela tá sendo recuperada agora, ó. É a minha armadura de placa obra-prima. Muito bom, cara. Era isso mesmo que eu queria. E, além do possível, apareceu um comerciante de robôs. Vou tentar comercializar com ele também. Então, enfim, né? Vou só esperar que os carinhas acordarem e fazer o comerciante com todo mundo. Vim aqui primeiro no comerciante de robôs. E, mano, ele tem um monte de componente que eu vou pegar. É lógico que eu vou pegar componente, cara. Não tem nem discussão. Eu tenho 16 componentes avançados, inclusive, que eu posso usar pra fazer armadura potente, que eu ainda não fiz. E não só isso, eles têm também um pouco de plástico de aço aqui, que eu também vou comprar. Eles têm aço, mas aço eu não tô precisando, não. Aço eu consigo encontrar de boa aqui, certo? Então, beleza. Eles têm aqui mais alguns robozinhos de limpeza, certo? Que, mano, são legais. Tem o robozinho também aqui de carga. O robozinho de... Eu vou pegar um robozinho de limpeza e um robozinho de carga, certo? Acho que um de cada tá de boa, certo? Principalmente o de carga, velho. O de carga é muito importante, mano. Ele me ajuda demais. Demais mesmo. Então, beleza. Só isso aí vai gastar boa parte da minha grana, né? Tadinho da minha grana, cara. Mas, beleza. Tá de boa. Tá suave. E eu vou vir aqui no outro comerciante aqui fora, né? Porque ele pode comprar algumas coisas legais aqui da gente. E eu vou instalar esse meu limpador aqui, né? Esse meu limpante aqui. Esse meu robozinho de limpador aqui. Aqui em cima. Pra ele cobrir essa área aqui de cima, que eu não tô limpando muito, né? Era mais negligenciado, digamos assim. E o meu robozinho de transporte. Cadê ele, inclusive? Cadê o meu robozinho? Aqui, ó. Tá aqui. Meu robozinho de transporte, cara. Ele pode ficar um pouco mais próximo... Sei lá, mano. Um pouco mais próximo dessa região aqui mesmo, certo? Aqui de onde ficam os órgãos. Perto do... Da geladeira. E do galinheiro, né? Inclusive, eu fiz aqui uma ponte. Uma portinha aqui pra ficar mais fácil o acesso ao galinheiro por dentro da colônia, tá? Então, enfim. Fica bem mais simples a coisa. Acho que eu vou colocar aqui mesmo, certo? O meu robozinho de carga. Enfim. Tá. Esse outro cara aqui vende macacos. Ele vende macacos, velho. Meu Deus. Inclusive, a gente tem dois que renunciaram antes agora. Olha pra você ver. Mas eu vou vender minhas drogas pra ele. O que eu vou vender mesmo é minhas drogas pra ele. E eu vou comprar plasteaço também, obviamente, cara. Sempre que tiver plasteaço pra comprar, eu vou comprar. Sem dúvida nenhuma. Eles têm neutramina também. Eu vou comprar. Tô precisando de recargar um pouco as minhas neutraminas. Tirando sem mais nada de interessante. Tem nada que eu possa vender pra ele, na verdade, né? Nada de muito interessante, não. Esses pulsores e tal, esses negócios e eu vou ficar com eles. Então, beleza. O tanto de coisa que eu já consegui pegar, né? O tanto de plasteaço que eu consegui pegar. Já dá pra... E esse exoesqueleto aqui? Eu não sei. Esse exoesqueleto aqui. O que ele faz? Caralho. Eu não sei. É muita coisa, cara. É muita coisa. Coluna vertebral bionica. Coluna vertebral bionica avançada. Meu Deus. O que que isso faz? Mas... Enfim. A questão é. O Fatiki aqui tem que fazer essa parada. Certo? E ele não tá fazendo. Ok? Na verdade, cadê o Fatiki, mano? Cara, cadê esse cara? Ufa! Ele tá aqui. Pensei que ele tinha morrido, mano. Sei. Você é louco. Eu ia ficar pistola demais. Mas ele só tá dormindo mesmo. Graças a Deus, cara! Ainda bem que você tá vivo. Você só tá dormindo, mano. Fico muito feliz por isso, cara. E, enfim. A minha produção de comida também já deu uma ajeitada muito grande, né? Tem mofeno pra caramba e tudo mais. Tá... As coisas estão ajeitadas, né? Enfim. O foda é que eu tá colhendo choupo, mano. Mano, tem que colher choupo, cara. Aí, ó. As prioridades eu tenho que dar uns ajustes nela, mano. Que mané colher choupo, mano? Pelo amor de Deus. Cadê o Fatiki, mano? O Fatiki não tem que ser podador, não, cara. A gente tem que ser podador só se não tiver mais nada pra fazer, filho. Ah, meu Deus do céu. Tá, enfim. Vai lá construir a sua coluna vertebral. Então, senhor, que você é o cara que sabe fazer isso, cara. Inclusive, eu pensei que ia arrumar mais aqui, né? Ia gastar mais componente, mas não. Tá de boa. Beleza, então. Vamos construir. A Púrpura vai ficar muito feliz com isso, inclusive. E, se eu não me engano, galera, o Exoesqueleto, ele deve... Ele deve conseguir ajudar esse toco frágil dela aqui. Nossa, mais um comerciante de robôs. Caralho, dois em sequência? Isso é raro de acontecer, cara. Mas, beleza. Eu vou lá. Vou ver qual é que é desse comerciante de robô aí, né? Vai que ele tenha alguma coisa diferente, né? Aquele produto, assim, diferenciado. Tá, na verdade, ele deve ter uma porrada de componente, pelo menos, né? E plástico de aço também, que eu quero comprar, obviamente. Eu quero comprar os dois. Mas o pior é que eu não tenho. Quanto são, cara? Eu não tenho dinheiro, mano. É triste isso, cara. Eu quero comprar, porém eu não tenho dinheiro. Inclusive, eles têm mais o Howler Base Station. Mas eu não tenho condições de comprar, né? Eu vou vender aço. Pode parecer loucura, mas eu vou vender aço pra comprar essa parada. Certo? Acho uma boa opção. Acho uma boa opção. Tem que ver que direitiu tanto, né? Opa. Mano, 750? 760? Ah, então é isso mesmo. Trato feito. Trato feito. Não parece falso, mano. Beleza. Já tá suave. Dá pra comprar o bagulhinho, já tá bom. E, enfim, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, certo? Próximo episódio, então, mano, a gente conseguiu até bastante plastiaço. A gente nem foi na linha da mineral urânio, mas vou lá daqui a pouquinho. E eu vou ver também como é que vai funcionar essa parada aqui. Vou botar o Eduardo pra ir priorizando aqui e encher essa bagaça aqui de aço, né? Pra ver se a gente consegue fazer essa porrinha e encher mais fácil. E, enfim. Instalar os meus robozinhos aqui também. E vamos que vamos. O negócio tá bom, velho. As coisas estão legais, estão progredindo. Enfim, muito obrigado mesmo a todos os meus queridos. Valeu. Até a próxima. Fui. Fui.